É o New Beach, é o Dieguin Mano, tem que gravar um bagulho mais melódico ou mais dançante? Vai tremer a bunda, joga ela no chão O pão de escuta, mexe o bobo Vai tremer a bunda, joga ela no chão E aí TH? Tá sem retorno no bagulho, parça Vem na vara mina do popô gigante Vem na vara mina do popô gigante É o keepito da popô atacante Vem na vara mina do popô gigante É o keepito da popô atacante É o c***o da pose atacante Mestre minha bunda, jogue ela no chão Vai, 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 vai Suave, né? Mas esse daí é o 23, né? Vou pegar a melhor parte É o New Beach É o Dieguinho Vai, treme a bunda, jogue ela no chão O pão te escuta, mexe o pulpo Vai, treme a bunda, jogue ela no chão E aí, TH! Tá sem retorno o bagulho, parça Vai! Vem na vara mina do popô gigante Vem na vara mina do bombô gigante É o c***o da pose atacante É o c***o da pose atacante Vem na vara mina do popô gigante Vem na vara mina do popô gigante É o c***o da pose atacante É o c***o da pose atacante Mestre minha bunda, jogue ela no chão Vai, 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 vai Suave, né? Mas esse daí é o 23, né? Vou pegar a melhor parte Vem na vara mina do popô gigante Obrigado.